Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Bora resolver outra questão do exame de suficiência? Mas antes peço que vocês cliquem no botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente no nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Então faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal E o melhor de tudo, é grátis Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E segue aí no Instagram, arroba contabilidade tv i Bom, vamos lá o que interessa que é resolver a questão número 13 Que é no segundo exame de suficiência de 2016, vamos lá Uma sociedade empresária que atua na atividade comercial realizou 4 transações durante o período de 2015 Referentes a serviços de manutenção predial Não consideradas como capitalizáveis ao imobilizado Então o primeiro fato ali é o consumo de serviços no valor de 30 mil reais com pagamento no período corrente Depois teve o segundo, que foi o pagamento de 25 mil reais referentes a serviços que serão consumidos em 2016 Depois o terceiro fato ali, o pagamento de 12 mil reais referentes a serviços consumidos em 2014 E o consumo de serviços no valor de 3 mil reais para pagamento em 2016 Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a resolução do CFC nº 750 de 93 Que fala-se o princípio de contabilidade no que tange ao princípio da competência É correto afirmar que o valor da redução a ser reconhecido no resultado do período encerrado 31 de 12 de 2015 É letra A, 43 mil reais B, 67 mil C, 68 mil Ou D, 80 mil reais Peço que vocês pausem o vídeo Tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta e vou dar uma dica aí para vocês E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, como prometido, eu vou dar uma dica aí para vocês A gente tem que estar conhecendo os princípios de contabilidade Mais especificamente o princípio da competência Que fala sobre o regime de competência Eu vou deixar um link para vocês aqui no canal Na descrição do vídeo Para ter uma videoaula especial do curso gratuito de contabilidade Que fala sobre o princípio da contabilidade Que fala sobre todos eles Inclusive sobre o princípio da competência Então, recomendo assistir para clarear a sua cabeça Mas, vamos voltar aqui E dar uma pincelada, uma breve explicação do regime da competência Ele é um princípio contábil Que deve ser, na prática, estendido a qualquer alteração patrimonial Independentemente de sua natureza e origem Por este princípio, as receitas e as despesas Devem ser incluídas na apuração do resultado Do período em que ocorrerem Sempre e simultaneamente Quando se correlacionarem Independentemente de recebimento ou pagamento Então, independentemente de recebimento ou pagamento Daí então, sabendo isso aqui Eu peço que vocês analisem O que diz o princípio da competência E tente resolver essa questão Alguns fatos você vai considerar E outros você vai desconsiderar Então, use o princípio da competência Considere apenas aqueles que se encaixam na descrição do princípio E faça uma soma dos fatos Do valor dos fatos Você vai escolher desses quatro aqui Ou todos eles Ou algum deles Vai fazer uma soma E aí o resultado vai ser Alguma dessas alternativas aqui Baseado no princípio da competência Pausei o vídeo Tentei responder Daqui a pouco estou de volta E aí pessoal Pausaram o vídeo Tentaram responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos analisar aqui então O seguinte O primeiro fato fala sobre consumo de serviço No valor de 30 mil reais Com pagamento no período corrente Como é no período corrente A gente vai considerar esse aqui Então 30 mil reais vai para a soma Agora vamos ver o segundo fato Pagamento de 25 mil reais Referentes a serviços que serão Consumidos em 2016 Vai ser consumido só no ano de 2016 E a gente está no ano de 2015 Então, não considera Porque na verdade aqui É um adiantamento Na verdade É um pagamento adiantado Então você desconsidera isso aqui Beleza Vamos agora para o pagamento De 12 mil reais Referentes a serviços consumidos em 2014 Nós estamos no ano corrente de 2015 Aqui ele fala sobre Pagar o que foi consumido em 2014 Isso aqui tinha que ter sido reconhecido Lá em 2014 E não em 2015 Que é o ano atual Então a gente desconsidera E por último Aqui o consumo de serviço No valor de 13 mil reais Para pagamento em 2016 Você está consumindo já em 2015 Porém vai pagar só em 2016 Mas como que interessa É quando ocorre o fato Então a gente considera Porque está acontecendo em 2015 Daí então 30 mil reais Mais 13 mil reais Você vai chegar no gabarito Letra A 43 mil reais Então Segundo o princípio da competência Vai dar 43 mil reais Esse é o gabarito da questão E se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Para contabilidadetv Arroba o at-mail.com Vou ter o maior prazer em responder Assista o vídeo De princípios da contabilidade Que eu vou deixar aqui Para vocês no canal E se interessar Compra também A postilha de contabilidade Que eu estou disponibilizando Para vocês Tem teorias Material bacana Exercícios comentados As ambientes de eficiência Exercícios comentados De concurso público As bancas mais Cobradas No Brasil inteiro Assim você aprimora O seu conhecimento Melhora aí Lê a teoria Assiste os vídeos Do Contabilidade TV Não tem erro Você vai passar na prova Belezinha? Deus abençoe a sua vida Pois em Deus não somos ninguém